É um roteiro diferente, é um jogo muito diferente. E olha aqui uma notícia triste que acaba de chegar. Faleceu hoje o pai do Alex. O Alex Talento, né? Tem uma postagem aqui no Alex, nas redes sociais dele, agradecendo ao pai que teve, agradecendo a tudo que o pai fez por ele. Falando da relação, da proximidade com o pai, de tudo que ele aprendeu com o pai. E lembrando que pegava o ônibus às 5 da manhã com o pai, para o pai trabalhar, sustentar a família e sustentar o sonho dele, Alex, de ser jogador de futebol. E uma mensagem muito bonita aqui do Alex ao pai dele. Então, fica aqui o nosso abraço ao Alex, nosso respeito a esse ídolo eterno, dos maiores jogadores da história do Cruzeiro. E acho que vale o nosso abraço coletivo aqui no Alex, né, Edu? Certamente. Eu não conheço o pai do Alex, mas pelo Alex dá para ver quem era o pai dele, né? Porque o Alex é daqueles atletas que você não tem uma vírgula para falar de caráter, de profissionalismo. Talento a gente não precisa dizer. Eu estou dizendo fora de campo. E geralmente isso é o reflexo da família. É um cara com pedigree. Então, eu não conheço, não conheci o pai do Alex, mas pelo Alex dá para saber que era um cara diferenciado. O seu Adenir Rodrigues de Souza, de 67 anos, foi vítima de um câncer de pâncreas. O Cruzeiro já prestou uma mensagem em solidariedade, em homenagem ao Alex. E fica aqui também o nosso abraço, nossa solidariedade, nosso carinho a esse grande craque. A mensagem do Cruzeiro abre aspas. É com imenso pesar que recebemos a informação do falecimento do pai do nosso ídolo, Alex Dess. Que nosso craque esteja fortalecido com a sua família e que recebam o abraço amoroso de todos nós cruzeirenses. Fecha aspas, a bonita e justa mensagem do Cruzeiro. E vai a nossa. O Alex é um cara espetacular. Convivi muito com o Alex como jogador, eu como repórter de campo, o Alex como jogador. E depois disso, todas as vezes que estive com o Alex, um cara nota mil. E fica aqui o nosso abraço, nossa solidariedade pela passagem do senhor Adenir Rodrigues de Souza. O seu Denir.